Atenção, quatro, o Guilherme Alves está aqui, quatro pessoas foram presas suspeitas de matar um homem, né? Crime que aconteceu numa distribuidora de bebidas. Olha aí, imagens sobre esse caso. Guilherme, boa tarde, conta pra gente aí, amigo. Ô, Lóris, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha a gente. Eu vou falar do caso do Davi Vieira, ele foi morto no setor Cândida de Moraes. Ele estava saindo de uma tabacaria, esse caso foi em fevereiro, lá no começo do ano, desse ano. A polícia civil prendeu os dois envolvidos no caso. Doutor Hernani está comigo aqui da Delegacia de Investigação de Homicídios. Delegado, esse crime aconteceu por causa da disputa de facções criminosas. Boa tarde. Boa tarde. A gente concluiu o inquérito, né? Chegamos a essa conclusão. Foi por causa de rixa entre duas facções criminosas. Esses indivíduos, eles mataram essa vítima, Davi, no mês de fevereiro. E em janeiro, mataram também a irmã do Davi, também, quando tentaram matar o Davi pela primeira vez. Eles estão envolvidos, delegados, em outros crimes de homicídio que aconteceram naquela região? Segundo o apurado, obtivemos fartos elementos que indicam o envolvimento desses dois indivíduos que foram presos preventivamente, não vão sair mais da cadeia, em outros homicídios. No mínimo, três homicídios que foram praticados na região noroeste de Goiânia. Essa questão da disputa por tráfico de drogas por território, qual disputa era essa? O que aconteceu é que já havia uma rixa entre a vítima e o executor. Eles brigaram no interior de um bairro, de um bar, né? Depois dessa briga, os ânimos se acirraram, começaram um a provocar o outro, até que o executor viu a vítima no bar e resolveu matar-se e far a vida dela. Tá certo, obrigado, delegado, pela participação com a gente. Lembrando, Luares, que foi preso, então, o Marcos Caleb da Silvarantes, conhecido como Zika, e o Pezão, que é o Mikael Douglas Ferreira, dois envolvidos nesse crime de homicídio que aconteceu no começo do ano. Luares. Obrigado, Guilherme Alves, trazendo informação para você.